A Universidade Federal de Viçosa oferece o curso de graduação em Engenharia Civil em dois dos seus campos, nas cidades de Viçosa e Rio Paranaíba, localizadas no estado de Minas Gerais. Com 40 anos de experiência, o curso de Engenharia Civil do Campus Viçosa é reconhecido pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, a Conais e pelo Sistema Arco Sul. Nesses 40 anos, o curso também recebeu o selo de qualidade CREA Minas e inseriu quase mil profissionais no mercado de trabalho. A tradição da área também está presente no Campus Rio Paranaíba, onde o curso de Engenharia Civil existe há quase uma década. Sua carga horária é distribuída entre atividades teóricas e práticas. Os campi contam com pavilhões de sala de aula, laboratórios de ensino e outros espaços que favorecem o aprendizado e permitem que os estudantes coloquem seus conhecimentos em prática. Os campi ainda contam com bibliotecas, restaurantes universitários e oferecem diversas atividades extracurriculares, como eventos acadêmicos, programas de tutoria e monitoria, empresas juniores e opções culturais, esportivas e de lazer, entre outras. Vale destacar que a UFV também é referência na área da assistência estudantil e disponibiliza auxílios para os estudantes em vulnerabilidade econômica comprovada. Tudo para que todos se sintam bem e se desenvolvam de maneira integral. O curso de Engenharia Civil forma profissionais capazes de atuar em diferentes áreas, como a de materiais e técnicas de construção, estruturas de concreto, aço e madeira, estradas e transportes, hidráulica e saneamento, mecânica dos solos e fundações, e orçamento e planejamento de obras. Os engenheiros civis podem desenvolver pesquisas, planejamentos, execuções, análises, fiscalizações e consultorias de obras e serviços, como edificações, portos, aeroportos, estradas, pontes e outras grandes estruturas, sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de drenagem urbana. São inúmeras possibilidades. Esses profissionais também podem se tornar professores do ensino superior e aprimorar seus conhecimentos por meio de programas de pós-graduação. Como em toda a UFV, a seleção de novos estudantes para o curso de Engenharia Civil acontece no início do ano. Depois de ter realizado o Enem, os candidatos concorrem às vagas da universidade por meio do SISU. A Universidade Federal de Viçosa possui mais de 90 anos de história e é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Nela, estudantes, professores e técnicos têm uma vivência acadêmica diversificada e rica, com impactos positivos na comunidade. Conheça outros detalhes por meio do site e das mídias sociais da instituição. Esperamos você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto